É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar nisso O que o joelho falar Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar nisso O que o joelho falar Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar nisso O que o joelho falar Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar nisso O que o joelho falar Dói bem menos que o coração partido Não é que o joelho falar Daniel! Siga! Tchau! Tchau!